Música A gente faz esse trabalho normalmente depois de algum treino. Depois de um treino, não antes. Não é um trabalho de aquecimento, é um trabalho de finalização de treino. Porque você já tá cansado, entendeu? E você faz esse trabalho pra quê? Pra que seu gás cresça, entendeu? É bom fazer isso pra soltar o corpo, entendeu? Pra trabalhar o corpo mais solto. Porque o jiu-jitsu é uma arte solta, eu não posso ficar travado. Tem que estar solto. Então a gente faz esse trabalho pra trabalhar o pulmão, o gás, entendeu? A movimentação e o pensamento, entendeu? A cabeça. Você vai criando, entendeu? Aumenta a criatividade de vocês, entendeu? Pensamento. Porque você tem que pensar pra fazer os movimentos. Aquele movimento é gatinhando e empagando a flexão. Pra você trabalhar o ombro, entendeu? E trabalhar a explosão, entendeu? Da lombar. Porque eu vou, movimento, empago uma flexão. Depois eu encaixo o meu quadril. Aí eu trabalho a movimentação do braço, entendeu? E a flexão. Só que no jiu-jitsu a gente não faz... Se você fizer flexão, é diferente de você fazer uma coisa em movimento. Então no jiu-jitsu, eu nunca faço a força igual. Pra um lado só. Eu sempre faço uma força variada, entendeu? Um braço pra um lado, um braço pra cima ou pra baixo. Então esse trabalho de fazer um trabalho movimentando. É bom pra você poder ter uma força. Não só de uma direção só, entendeu? Você tem uma força variada. Então, esse exercício de você ficar quebrando o quadril pra um lado e pro outro. Botando o joelho e a bunda no chão. Tem que encostar o quadril no chão. É um trabalho que você trabalha o alongamento, entendeu? Da parte superior da coxa, entendeu? Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Isso ajuda na coordenação motora do atleta, entendeu? E do praticante de jiu-jitsu. Isso ajuda muito a soltar o quadril. Porque no jiu-jitsu o quadril é tudo, né? Então você tem que ter o quadril solto, certo? Existem vários trabalhos pra poder soltar o quadril e esse é um dos trabalhos. Esse movimento é pra trabalhar a ida pras costas, né? Quando você entra na perna do cara, o cara dá o sprawl. Ele fez o sprawl você batendo com as costas dele. Além também de ser como um aquecimento, entendeu? E um movimento de coordenação também, né? Que é muito importante no jiu-jitsu. Às vezes tem muita academia que tiraram esses exercícios, entendeu? Até a própria fuga de quadril.